Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele está vindo, ele está vindo. Obrigado. 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 . 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 Se inscreva no canal. O que é isso? . 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Anderline! 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 On you! Anderline! Yeah! Yeah! It's not yours, buddy! Give me the tip! Good job! Good job! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Good job! It's a good job! Yeah, you can touch it! 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 No, I don't know! You're not in there! E aí, Métri! Gol-e, gol-e! Masha'Allah! E aí, Métri! Up! Oh! Piss your seat! Second! Second! Oh, Léa! Good try! Shit! That's all right, good play, good control! That's it! Oh, man, I'll hit you, don't worry! Good job, Métri! That's it! Ah! Oh, my God, cool! . 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 Eu não sei, eu não sei. Como é o meu cabelo? Como é o meu cabelo? Eu não sei o que é o meu cabelo. Eu não sei o que é o meu cabelo. Eu não sei o que é o meu cabelo. Bom trabalho. Um passo, um passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, galera. Bom trabalho, Cris. 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 O que é isso? Põe, 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 põe. O que é isso? o 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